Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa rodada de palestras. E nessa noite eu estou muito feliz, estou presidindo aqui essa mesa, né? Estou conduzindo aqui como mediador dos trabalhos com um amigo, nosso colega, nosso ex-aluno, né? É doutor Fábio, hoje em dia, mas vou aqui durante os trabalhos chamá-lo de Fabinho, tá certo, Fabinho? Então seja muito bem-vindo, amigo. Será uma honra estar aqui presidindo a sua mesa. Antes da gente dar início e passar a palavra para o Fabinho, nós vamos falar um pouco. Eu gostaria de fazer um convite aqui no início, nessa abertura, para que os colegas advogados, né? Eles possam participar desses momentos, participar dessas rodadas. A gente tem feito, né? A entidade, a Associação dos Advogados, através da nossa presidência com o Marcelo, tem se preocupado de forma muito veemente, de forma muito feliz com a qualificação dos colegas, né? Então tem propiciado essas rodadas de forma sucessiva. Vocês podem acompanhar as nossas redes sociais, vocês podem acompanhar a nossa página, né? No Instagram, por exemplo. E aí tem sempre esses momentos, toda a vida que nós teremos as palestras, né? São sempre divulgadas previamente, bem como nós temos diversos convênios e outras possibilidades que os amigos poderão, colegas, estar tendo a oportunidade de ter acesso. E aí fica o convite aqui, nessa noite, depois eu vou pedir para a Fábio, né? Como nosso membro também da diretoria, fazer aqui o convite para os senhores. Mas fica o convite aqui, da nossa parte, aqui como vice-presidente, para que os senhores possam compor, para que os senhores possam participar da associação. A Associação dos Advogados do Estado do Rio Grande do Norte tem total interesse em ampliação, em crescimento, em defesa das prerrogativas. Então fica esse convite aqui no início. Fábio, para a gente não perder muito tempo, eu vou começar aqui, antes de lhe passar a palavra, falar um pouco. O tema hoje é empreendedorismo na advocacia, né? Nosso palestrante, que muito me orgulha, sócio do escritório Saraiva Advogados, doutor em ciências jurídicas e sociais pela UNSA na Argentina, árbitro jurídico pela Câmara Arbitral do Rio de Janeiro, franqueado da Másio Educacional, aqui em Natal e Salvador, diretor jurídico CDL Natal e diretor jurídico do CONAG, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB e membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB e nosso tesoureiro aqui e diretor jurídico da Federação Potiguar também de Ciclismo. Fabinho, a palavra é sua, meus amigos. Grande satisfação em estar aqui nessa mesa com você. Um abraço, boa noite, sucesso e boa palavra. Boa palestra, né? A palavra é sua, amigo. Boa noite a todos os advogados e advogados, amigos e familiares que estão nos acompanhando nessa rodada de palestra da Associação de Advogados do Estado do Rio Grande do Norte. Primeiro que não é palestra, Bruno, aqui é um bate-papo, bem informal. Marcelo até perguntou se ia ter apresentação, slide, eu digo, não, não é nem muito o meu estilo, tá? E muito me honrou também em ter sido seu aluno, tá? Então, tudo isso que está aí no currículo, o melhor disso aí é ser ex-aluno do Bruno Padilha. Então, você foi um grande professor que inspirou e inspira até hoje nessa atividade tão árdua que a gente sabe que é lecionar, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Então, o tema que eu trago aqui é até para também desmistificar a questão de empreendedorismo e advocacia, né? Que muita gente acha que empreender é mais ligado para essa área de comércio, mas também está ligado, sim, intrinsecamente ao nosso setor, que é o setor de serviço. O advogado hoje presta serviço e, inicialmente, tem que ter realmente um olhar, realmente um tino empresarial. Os escritórios hoje são diferentes de antigamente, porque, antigamente, os escritórios eram mais naquele direito romântico, né? Aquele direito realmente que as teses eram feitas à mão, né? Aquela questão bem rudimentar que não perdeu também a sua essência, né? Isso é muito importante. Tanto que a gente observa no mercado aquele movimento de pêndulo, né? Ano retrasado eu tive até em um evento em Curitiba que eu tinha muita curiosidade na questão do robô, né? A gente não pode deixar nós, seres humanos, ser substituídos, ainda mais advogados, por robôs, né? E, realmente, a gente vê que grandes escritórios hoje estão, realmente, repensando essa postura de mercado e, realmente, vendo que a advocacia de boutique é sim e sempre será, realmente, a advocacia mais, digamos assim, original, a advocacia mais indicada, realmente, para que o cliente tenha a confiança no advogado. Então, esse tema, eu trago aqui, abro aqui a nossa conversa, no primeiro ponto, é, realmente, avaliar o seu cenário interno, né? Enquanto escritório, enquanto sociedade individual de advocacia, então, você, primeiro, precisa se autoavaliar para saber que, se sua base, certo? Se sua equipe, colaboradores, certo? Equipe não é só de advogados e estagiários, mas, sim, também todo colaborador, até porque o cliente, quando adentra o escritório, ele observa desde a recepção até a sua sala, então, é bacana você ter uma recepção bonita, uma recepção, às vezes, até com cheiro diferente, né? Como isso já tem essa percepção pelos clientes de advogados, sim, não é só por lojas de roupa ou outros segmentos. Então, é muito importante você ter esse ambiente adequado para receber, né? E, se não tiver, lógico, hoje em dia tem vários co-works, tem vários ambientes que você também pode dividir e também receber seu cliente, certo? E, depois de ambiente e do cenário, você tem que ter um olhar bem legal do seu time. O seu time tem que ter um sentimento de pertencimento. Você tem que trazer, desde o estagiário que entra na sua equipe, até o seu advogado júnior, sênior, enfim, sócio, esse sentimento de pertencimento, né? Tem que ter uma convergência de objetivos. A pessoa que está ali tem que realmente pensar parecido ou como você. Você tem que liderar essa pessoa que, realmente, hoje um dos maiores custos de escritório é você fazer um profissional e esse profissional, você não conseguir fidelizar esse profissional, você não conseguir reter esse talento na sua equipe. E isso é um prejuízo enorme para o escritório e, consequentemente, para você. Então, time. Você tem que selecionar bem o time e conseguir, realmente, manter ele perto de você. Isso aí tem várias formas de você reter, como desde a criação de um plano de carreira e salários, como também de percentuais, enfim, tem várias formas que a gente pode, sim, reter, certo? Depois disso, você, com o time, com a base bacana, você tem que começar a avaliar os seus serviços, certo? Muitas vezes, direito trabalhista, o direito penal, o direito cível, não tem novas teses, o próprio tributário, eu vou ter que, agora estourou a LGPD, vou agora me especializar a fazer LGPD ou recuperação judicial. Muitas vezes, você repensando um produto que já existe no mercado, que também já existia na sua cartilha de produtos, é bem melhor e gasta bem menos energia do que você montar um produto novo, montar uma equipe nova, um comercial novo para ofertar o seu trabalho. Então, muitas vezes, o menos é mais. Então, você pega um produto, dá uma refinada nele, dá uma repaginada nele, posta de novo ele para seus clientes e para o mercado, e aí você tem um produto legal que vai, logicamente, remunerar satisfatoriamente ao seu escritório, porque a questão dos honorários é muito importante, certo? A gente sabe que tem um mercado com vários advogados, alguns até lamentam, criticam que o mercado está saturado, mas vejo vários exemplos de jovens advogados com menos de um ano de formado, sei lá, até três anos, cinco anos, que entram no mercado, conseguem se posicionar no mercado, cobrando, lógico, honorários justos, até porque o serviço tem que ser remunerado, não se vale cobrar honorários realmente vios. Então, isso é muito importante você também saber precificar o seu produto para que você seja bem remunerado e, consequentemente, entregar o resultado satisfatoriamente ao seu cliente, certo? Muitas vezes, o advogado quer adentrar em outra área e, às vezes, não tem uma equipe grande ou tem uma equipe disposta a fazer isso. E a advogacia hoje moderna, e a gente preza muito isso, pelo menos eu, desde a minha formatura, até como também o meu escritório todo, a gente preza muito por parcerias. Ninguém é dono da razão, ninguém sabe de tudo. Então, a gente preza muito e a gente aconselha e estimula parcerias, obviamente, bem fundamentadas, certo? Que ambos os escritórios, os nomes sejam respeitados, até porque a advocacia é uma relação de confiança e isso precisa estar bem delimitado na parcerias. Mas eu vejo também que, cada vez mais, os colegas advogados têm, sim, realizado parcerias e conseguindo somar esforços em entregar um produto, entregar um resultado de qualidade ao seu cliente, certo? Então, isso tudo, Bruno, que eu falei, esses pontos, você veja que você tem que encarar realmente o escritório como uma empresa, certo? O negócio, o escritório, é uma empresa. Até porque tem CNPJ, tem todas as obrigações. Então, no momento que você consegue fazer essa disruptura de um escritório realmente como empresa, você consegue muito mais otimizar estrategicamente e gastar realmente a energia. Por exemplo, eu tenho um perfil no meu escritório mais comercial, essa pessoa tem que estar na frente do comercial. Ah, mas eu sou na faculdade de Direito, eu não paguei essa matéria de administração, de empreendedorismo, enfim. Todo advogado tem que saber vender. Por mais que você seja, eu gosto mais de fazer tese, eu sou mais de fazer petição, eu gosto de fazer solicitação oral, eu gosto de despachar com o juiz, mas hoje todo mundo, não é só advogado, hoje todo mundo tem que saber vender. Se você não souber vender realmente, qualquer que seja o produto, realmente você fica numa situação muito complicada. Porque um depende do outro. Não adianta você ser o cara, o PHD e descobrir as melhores teses, as melhores soluções, mas não saber se comunicar. Então, é muito bacana, é muito importante e eu vejo que talvez a advocacia seja uma das profissões que mais pregam a questão do relacionamento. É muito raro você ir a um cafezinho qualquer da cidade e não encontrar dois, três advogados em uma mesinha. Sempre tem advogados realmente se relacionando e trocando ideias. Às vezes você encara até um colega como concorrente ou como dizendo, ah, não tem um negócio para fazer parceria com ele, mas muitas vezes de um simples cafezinho, de um simples bate-papo de fim de tarde, pode surgir alguma ideia, algum negócio e você conseguir trazer esse resultado para o seu escritório. Então, essa questão é muito importante de ser um advogado completo. Obviamente, tem que ter conteúdo, tem que ter especialização, realmente é muito importante, certo? Mas também essa atenção da parte comercial é muito importante. De se posicionar como tal, você também tem que se cuidar. Não é só porque você está em momento de lazer que você deixa de ser advogado, você tem que ter aquela postura de advogado e também de se relacionar como advogado. É a pessoa olhar para você e dizer, realmente, ele me transmite confiança, ele me transmite credibilidade, ética, que é muito importante na nossa profissão. E eu acho que eu vou fazer uma consulta a ele, vou trocar uma ideia com ele para ver se ele consegue atender aos meus anseios. E outra coisa que a gente conversa muito é a questão da ética, da postura na advocacia. Muita gente hoje quer atravessar o colega, muitas vezes tudo pelo dinheiro e esquece a ética. E eu acho que o respeito na nossa profissão tem que ser realmente levado muito a sério. Hoje em dia, tem vários advogados no mercado e a gente cabe sim. Poxa, tem uma empresa, tem um advogado, mas eu tenho uma relação de amizade com aquela empresa. Ah, vou tentar usá-la para tirar o colega. Acho que isso não é bacana. Acho que cabe sim você levar soluções realmente novas, disruptivas, ou até fazer uma convergência com o advogado. E sim, com muita paciência, com muito profissionalismo, você consegue angariar clientes, que eu acho que é a maioria do objetivo do advogado, que é a ansiedade de você realmente começar a ganhar seus primeiros honorários. E uma prática que a gente adotou há dois anos atrás, que eu acho muito válida, acho que vale a pena o investimento, principalmente o da gente que trata-se de um escritório familiar, que foi muito difícil realmente de separar a questão familiar de questão profissional, a gente investiu numa consultoria. A gente investiu na consultoria que ela conseguiu fazer realmente, estabelecer nossa marca, nosso produto diferencial, certo? E também a divisão de tarefas. Criamos também um plano de cargos, carreira e salário na minha equipe. Tenho orgulho de dizer que minha equipe, acho que o advogado do meu coordenador mais velho tem, acho que, três anos formado, são todas pessoas novas, mas que a gente consegue, com essa comunicação, esse trabalho, amadurecer muito eles. Então, assim, esquece essa situação de que eu sou um jovem advogado, que eu não tenho nome, enfim, quem faz sua marca é você. Tem muita gente que vou no mercado, muita gente que a gente tem amizade que começou do zero e está aí bem posicionado. Lógico que não é do dia para a noite, mas é possível sim, certo? E o nosso recado é esse, se ater realmente aos princípios, é muito importante observar isso, e a questão da união. Muito obviamente, essa associação, a Arne é um exemplo disso. foi uma associação, a OAB já existe, que é a ordem de todos os advogados aqui inscritos, e também no Brasil, que representa toda a nossa classe, mas a associação foi também uma iniciativa para convergir interesses, unir também aos advogados, e obviamente, o interesse da OAB é o mesmo da Arne, e tem que ser, e vice-versa. Então, é muito importante também, questão até de posicionamento, que os advogados também conheçam, se aproximam também mais da OAB, tem várias comissões lá, a participação também é muito importante, eu sempre participei, desde recém-formado, eu acho que isso traz uma experiência, porque você começa a conviver no seu ambiente, no ambiente da advocacia, e consegue também estar com seus professores, estar com pessoas mais maduras, então, é muito interessante também, e posicionamento para currículo, a participação nas comissões da OAB. Opa, Bruno. Não sei se tem a pergunta para perguntas, Helda. Helda pode depois informar aqui para a gente, mas queria aproveitar, Fabinho, só esse questionamento, essa importância que você está trazendo aqui nessa noite, desse tema, chamando a atenção para a gente, de um tema tão relevante, que muitas vezes os cursos de direito, pelo menos eu não tenho conhecimento, de um curso de direito que tem uma disciplina específica, preocupada com a parte de administração, de empreendedorismo, no caso aqui de administração de escritório, com uma disciplina em prática jurídica, por exemplo, eu não conheço, desconheço, e olha que eu sou professor tem algum tempo já, e não tenho esse conhecimento, mas, enquanto professor, a gente tenta levar isso no núcleo de prática, atuei muitos anos no núcleo de prática da Universidade de Portuguai, também atuo, atuei no núcleo de prática da UERN, e outros núcleos, do UNIRN, aqui no caso do Estado, e a gente sempre procurou lembrar isso aos alunos, da importância de investir nessa complementação, e eu acredito que esse ponto que você trouxe, da importância de se fazer parcerias, de se fazer esse network, entre os colegas, essa troca, de se preocupar, uma coisa que eu, por exemplo, nossos sócios, lá na Padele Vasconcelos, a gente se preocupa muito com o treinamento da equipe, e aí, é muito comum, estou trazendo aqui essas informações aqui para os colegas, eu gosto muito de utilizar profissionais da área de administração, por exemplo, a gente contrata profissionais que nos prestam um serviço de treinamento, então, motivacional, para motivar a equipe, treinamento da equipe, logicamente, treinamentos específicos nas suas áreas de trabalho, mas eu me refiro aqui à parte administrativa, que a gente não tem, então, é muito importante, a partir do momento que o seu escritório for crescendo, você vai perceber que o seu escritório vai ter áreas, então, você vai ter um setor, você vai ter um RH, você vai ter um financeiro, você vai, você tem estagiários, funcionários, você tem, ou seja, dentro daquele grupo, não vai ter apenas advogados, e aí, realmente, nos falta essa preparação na academia, mas nada impede uma participação dos colegas recém-formados e daqueles colegas que já estão aí no dia a dia em cursos, para que possam criar esses networks, pós-graduações é muito importante, cursos de especialização, cursos na área de administração, cursos de mídia, eu acho que aproxima de outras pessoas que estão procurando isso também, hoje já existe colegas prestando serviço exclusivamente nessa área a outros advogados, você tem, não vou citar aqui nomes, você tem grandes nomes já aqui, nacionais, de colegas em São Paulo e outros grandes centros, prestando esses serviços aí no Instagram e até de treinamentos para essa área, essa preparação do marketing, da mídia, então acho que esse tema é importantíssimo, suas palavras muito claras nessa noite e eu acredito que a gente não tenha nesse formato como abrir para perguntas, mas deixa eu ver aqui no... Falando nisso, a maioria desse conteúdo às vezes você encontra na internet de forma gratuita e até porque nossa profissão tem várias vedações nessa parte de marketing, de publicidade, então por isso que a gente fala que investir em você mesmo é o melhor investimento, entendeu? Então, esse posicionamento, esse relacionamento é de fundamental importância, entendeu? Você ser visto realmente como advogado, lógico, isso em conjunto com o número de acertos, você ser um advogado hoje conciliador, um advogado que tem essa habilidade, que na verdade todo mundo vive de resultado, mas às vezes nem sempre o resultado você ganha, muitas vezes você é contrariado, enfim, como a gente diz no direito, é para isso que existe recurso. É verdade, amigo, essa questão da insatisfação, o direito não é algo certo, a gente vem de teses, vamos criar aqui uma tese, vamos seguir uma teoria, vamos criar uma teoria, e aí vai o senhor aqui, doutor, vai fazer uma tese, vai defender uma teoria nos tribunais, então o advogado eu acredito que seja, e aí seu avô é um grande defensor disso, da advocacia, da importância da advocacia, e não existe advogado sem oratórias, não existe advogado sem estudo, não existe advocacia sem esse aprendizado, sem essa defesa do outro, e o advogado precisa realmente buscar esse conhecimento, eu acho que você está trazendo isso muito claramente aqui nessa noite. Fábio, vamos aproveitar que nós estamos falando um pouco sobre esse tema, e aí eu não sei se você, antes de falar um pouco sobre a associação, não sei se você quer falar um pouco sobre como é que funciona lá no seu escritório, como é que funciona a questão da estrutura dessa parte de mídia, como é que vocês trabalham lá, para servir aqui de exemplo para os outros colegas? Só para complementar também na questão do advogado, eu digo muito assim aos colegas, que o médico ele depende apenas do seu instrumento, tem que ter uma sala de cirurgia, o instrumento o paciente chega ali e ele opera, nós dependemos do poder público, depende que o juiz decide, então às vezes nem sempre é na velocidade que o cliente espera, eu falo muito isso ao cliente, não vou lhe prometer nem sucesso na causa, eu acredito na sua causa, senão não estaria assinando um contrato com você, mas nem lhe prometo sucesso nem prazo, porque realmente fica complicado, então Bruno, eu me formei em 2010, você foi meu professor, e aí eu ingressei no escritório da minha família, do meu avô, do meu pai, na época realmente não tinha, digamos assim, não tinha constituição do escritório, então a gente criou uma logomarca, abriu um CNPJ, mudamos de sede e aí seguimos, e aí dez anos de formado, eu senti o escritório, a gente começou a ressignificar o escritório e aí assumimos um grande cliente, um dos maiores do estado, que não era o perfil do escritório, essas causas demandam repetitivas, e aí assumimos, e aí tive que aumentar a equipe, né, do noite para o dia, e aí a equipe ficou legal, mas eu sentia falta de alguma coisa, e aí, como eu falei, há dois anos atrás a gente contratou uma consultoria justamente para, digamos assim, formar o documento do escritório, né, então criamos plano de carreira e salário, manual de comportamento, missão, visão e valores, e aí ficou isso tudo a quatro mãos, tá, isso foi só questão dos sócios, a gente sempre traz a equipe, eu falo muito para a minha equipe, eles estão assistindo aí, eles sabem que todos são protagonistas, então usem nossas redes sociais, se for dar entrevista em algum canto, se criou algum produto, não temos vaidade nenhuma, a gente quer que a equipe toda realmente protagonize a sua, o seu valor e a sua atuação, e aí a gente criou esse plano, certo, que aí compreende, tem nossa colaboradora, secretária também, e aí temos estágio 1, 2 e 3, né, com remuneração e responsabilidades diferentes, criamos a figura do assistente jurídico, que é o bacharel, né, que agora na pandemia com a suspensão do exame de ordem foi realmente de grande valia porque a pessoa tinha terminado a faculdade, mas não tinha exame de ordem para fazer, então essa pessoa ia ficar o quê? Eu ia perder esse talento? Não, a gente consegue manter no escritório, então a gente criou essa figura de assistente jurídico e aí temos os advogados, a gente tem o júnior, o sênior e o pleno, certo, antes de sócio, isso tudo escalonadozinho que aí permite que o profissional quando chega no escritório ele chega, eu estou aqui, mas tem esse caminho, se eu quiser chegar aqui eu vou por aqui, aqui, se eu quiser chegar só até aqui, beleza, respeito, vou seguir só esse caminho, enfim, então a gente criou isso, e disso aí a gente criou núcleos, então nós temos isso com toda a equipe, repito, temos núcleo de pessoas, núcleo técnico, núcleo de sucesso de cliente, núcleo de marketing, núcleo de infraestrutura, então toda a equipe, além da parte jurídica, de petições, de prazo, elas também têm participação efetiva em todos os setores do escritório, então isso foi muito legal, a equipe, isso trouxe uma sinergia bem legal e como eu falei, esse sentimento de pertencimento, porque eles, poxa, eu estou aqui, eu não estou só, eu não sou aqui só um mero cumpridor de prazo, não sou um mero estagiário, um mero advogado, não, eu sou importante para esse lugar, esse lugar precisa de mim para funcionar, e aí a gente criou, a gente também tem a nossa agência de marketing, que tem que seguir realmente toda a questão das permissibilidades, de publicidade, a gente respeita muito, até porque é muito importante, mas também não deixa de se comunicar, a gente consegue, sim, levar conteúdo, levar temas interessantes para nossas redes sociais, para nossos amigos, nossos clientes, e aí, e aí, está surtindo muitos resultados, a gente conseguiu dois prêmios, naquela revista Advogados Brasil, foi bem, foi bem legal ter esse reconhecimento, foi bem até surpresa, quando eu recebi a revista no escritório, eu disse, não vou nem olhar não, ele não vai estar aí, e aí, vovô curioso, olhou e achou lá o nosso nome, então, a gente ficou bem satisfeito, e isso tudo realmente é a entrega, isso não é, não é Paulo, não é André, não é Fábio, não é Rodrigo, não são os advogados, nem os estagiários, são todos envolvidos, então, a nossa linha de gestão é bem assim, é bem realmente descentralizada, é uma gestão bem horizontal, que todos nós temos esse, digamos assim, essa intenção, realmente, de crescer, não só como profissionais, mas também como pessoas, porque se você for fazer um cargo, você passa mais tempo no trabalho, trabalhando e com seus amigos de trabalho, até às vezes em casa com sua família, então, você tem que propiciar um ambiente leve, um ambiente de trabalho legal, a gente sempre também faz reuniões com eles periódicas para questionar como é que estão, às vezes, o próprio consultor que faz essa questão de reuniões com eles, até para poder despersonalizar mais a coisa e a parte de seleção também, muitas vezes, principalmente no setor direito, a pessoa, tem uma sobrinha minha que está fazendo direito, bota lá para estagiar, tem um filho meu que é advogado, bota ele para trabalhar e isso gerava muita responsabilidade, então, a gente também tirou isso aí, quem faz toda a seleção do escritório é a nossa consultoria, lógico, ele faz a seleção, análise de currículo, depois prova, depois entrevista, na entrevista a gente entra, na entrevista oral e aí a gente seleciona e a gente vê quando a gente trabalha com uma coisa assertiva, com dados, a chance de erro é bem menor e aí, você errando menos, você economiza mais e deixa mais resultado financeiro para o escritório, então, note que a gente profissionalizou o escritório que tem quase 50 anos, então, foi um desafio, eu fiz aí um breve resumo e é como eu falei, até pelo legado do meu avô que há quase 50 anos atrás abriu o escritório, começou a advocacia dele, é um legado e assim, o Saraiva não é só familiar, toda a equipe tem esse sentimento de Saraiva advogados, então, é um legado que a gente quer deixar realmente que a Fabinho não está mais no escritório, mas o escritório roda sem Fabinho, entendeu? É mais ou menos isso aí. Fabio, muito, muito importante lhe ouvir e ver, fiquei muito feliz com o que eu vi, estava aqui aprendendo, eu acho que essa consultoria que você utilizou, acho que foi muito importante para essa mudança, e eu achei interessante pedir para você falar um pouco exatamente para servir aqui de exemplo para os colegas que estamos assistindo e para aqueles que vão assistir, como é que você dentro do escritório, junto com seu pai também, seu avô e outros colegas, conduziram um escritório que já está no mercado há tanto tempo, não é? E vejo que você entrou sangue novo, não é? E trouxe oxigênio, não é? Então, veja a importância de estar oxigenando, não é? E outra coisa que eu acho importante destacar na sua palavra, e também sinto lá no meu grupo, é a importância do ambiente de trabalho, acho que você deixar, não é? Porque a gente já trabalha com processo, a gente já trabalha com problemas, vamos dizer assim, daquela pessoa que a gente está tentando solucionar, algumas situações não são problemas, às vezes é a elaboração de um contrato, às vezes é algo, mas você tem muitas defesas, você tem muitas exordiais que você vai elaborar, e imagine um ambiente de trabalho ruim, então, dentro da própria equipe, eu acho que você pode criar um ambiente salutar, e você ter essa troca, lá na padeira, a gente resolveu também trazer uma consultoria externa, fizemos alguns anos esse trabalho, estamos fazendo, porque toda vida tem que atualizar, e não é fácil, permanente, construção permanente. Esse trabalho da mídia também, a gente tem uma equipe, uma empresa contratada, agora também tem todo um cuidado com a questão, a nossa profissão não é igual aos Estados Unidos, que você chega lá na Flórida, igual tem aqui dentista, já pensou? Vem aqui, faça seu divórcio comigo, e aí você estava lá sorrindo, colocaria logo o menino no braço, ia ser bem interessante as propagandas, o problema é que tem colega que não tem condição de pagar essa mídia, então você tem que aprender, não é, Fábio, a utilizar suas redes sociais dentro do que a UAB permite, para esse empreendedorismo, e amigo, eu queria aproveitar que a gente está aqui, queria ver se você falava um pouco sobre fazer o convite para o pessoal se associar na nossa associação, na importância de estarmos aqui, se você quiser fazer antes a conclusão, começar a concluir, sua fala e depois falar um pouco, fazer o convite, antes da gente partir aí para o fim, a gente tem uma horinha, está certo, colegas? Então a gente está calculando aqui o tempo que é para a gente não ser cortado pelo mito, Fábio, a palavra é sua. Bem, a palavra que eu quero deixar aqui é de esperanças, até porque está passando por esse momento todo o setor, não é só advocacia, mas todo o setor, e como a advocacia é um setor meio, a gente não é um setor fim, início, um cliente da gente está ruim das pernas, lógico, a gente tem que fazer concessões, enfim, também prejudica o nosso setor. Então a palavra que eu tenho de ordem é esperança, certo? Em dias melhores, e acreditar em você mesmo, certo? Nós temos uma cultura muito impregnada na gente do concurso público, certo? que dá aquela estabilidade, e aí a gente vê hoje vários exemplos, não só na advocacia, mas também no setor da cultura empreendedora. A gente está tentando mudar esse ecossistema no Estado, a gente já vê isso, isso é já a realidade no sul e sudeste do país, até porque a demanda é maior, a remuneração é mais justa, é melhor, então já tem vários exemplos de juiz pedindo exoneração para ir para a advocacia, que aqui só é comum no final, o cara se aposenta e vem para a nossa advocacia. Então eu chamo vocês, estudantes, até advogados, tem muitos aqui que estudam para o concurso, que repensem, isso eu falo, eu tenho pessoas na minha equipe que estudam para o concurso e a gente diz, repense, aqui você tem todo o horizonte para poder explorar e o céu é o limite, você é a sua melhor marca, então você, acreditando em você mesmo, você consegue realmente com calma, com o pé no chão, você consegue sim se estabilizar, você consegue sim ter criatividade e prosperar na sua profissão. Então, já pegando o gancho também para finalizar e também falar da associação, como eu falei aqui diversas vezes aqui, relacionamento. Quando eu vi que a associação ia ser fundada, eu sou um dos sócios fundadores, não pensei duas vezes, vamos lá, se é reunião de advogados, a gente vai ter o mesmo ideal, o mesmo propósito, vamos embora, não sei nem o que é, mas vamos lá, se juntar, e aí se juntamos, a associação já tem esse certo tempo, tem muita entrega, a advogacia portuguesa tem, certo? Somos mais de 100 hoje associados, não é toda associação, ainda mais no período desse, que consegue se manter, se sustentar, sem desviar seus propósitos, então eu convido todos os colegas advogados a conhecer a associação, seguir aí nas redes sociais da Arne para ver também as atividades que a Arne faz, temos uma diretoria comprometida com a advocacia, certo? São pessoas, homens e mulheres de diversas idades, que são realmente, se você puxar o histórico, são cada um na sua área, são comprometidos, e a gente espera sim entregar o trabalho esperado para a advocacia, porque eu acho que é para isso que deve servir tanto a OAB como a associação, para entregar e responder, dar respostas satisfatórias aos anseios da advocacia, até porque sem os advogados e advogadas nós não existiríamos, então é momento de união, é momento de nos darmos as mãos, esquecer a ideologia partidária, até porque também a gente está no processo eleitoral, que se avizinha também da nossa ordem, eu acho que é muito importante, eu até conclamo todos os advogados e advogadas a participarem, a não se abster, até porque quem define o futuro também da nossa classe, é o nosso voto, então conclamo também todos a se fazerem presentes, a participarem do dia a dia da OAB, porque, repito, sem a advocacia não há a OAB, então eu agradecer em nome do nosso presidente Marcelo Maranhão, do nosso vice-presidente Bruno Padilha, eterno professor e todos os demais membros dessa associação, da diretoria, pelo convite, estou sempre à disposição para falar de advocacia, de empreendedorismo, são temas que realmente eu me identifico muito e desejo sucesso que realmente se mantenha, que essa rodada de palestra é muito bacana e pode trazer também vários temas de interesse, várias pessoas também, acho que surge até o convite para quem tiver também interesse procurar a nossa associação, sugerir temas, sugerir questões, sugerir bandeiras para que a Arne também levante, que eu tenho certeza que toda a diretoria vai sim receber de braços abertos todas as advogadas e advogados. Então Bruno, tenha uma boa noite, uma boa noite a todos, devolvo a palavra à vossa excelência. Fábio, muito obrigado pela participação, vocês sempre muito ativos na associação e estamos muito felizes de ter podido dividir aqui essa noite com um amigo, com um ex-aluno, com tanto destaque na nossa profissão, então fico muito feliz. Eu sou quase da idade de Fábio, eu estou na mesma idade. Então, primeiramente, agradecer. Segundo, a questão do tema, o tema é fundamental, eu acho que a gente pode trazer outras temáticas também ligadas. Você falou sobre empreendedorismo, fica aí uma próxima palestra sua para falar um pouco sobre marketing jurídico, por exemplo, eu acho que os colegas se interessam bastante. E aí, meus amigos, eu queria agradecer também a oportunidade aqui de estar exercendo essa vice-presidência e de poder participar. Nós abrimos essa roda de palestras em abril, nós fizemos aqui a abertura junto com o Marcelo, Marcelo, grande idealizador dessa roda de palestras jurídicas, todos os meses, propiciando o acesso à advocacia de forma aberta aqui através das redes sociais, aqui no YouTube, estão ficando gravados para quem quiser assistir posteriormente, ficando para a posteridade, e aí a gente ficou, nós ficamos muito felizes por ter aberto essa roda de palestras lá em abril, e hoje estamos aqui mais uma vez com o grande Fábio Saraiva nesse momento aqui falando sobre empreendedorismo. Então, muito feliz. e queria encerrar aqui dentro da uma hora que nós temos aqui, né, Fábio? Queria encerrar também, mais uma vez, como a gente abriu essa noite de hoje, chamando os colegas, convocando a advocacia Potiguar para participar da nossa associação, né? A nossa associação, ela tem por objetivo não só a criação de convênios com entidades para a gente ter desconto, a defesa das nossas prerrogativas, propiciar essas palestras, esses acessos a mais treinamentos se possível, quanto mais estrutura, quanto maior nos tornarmos, mais fácil fica para a gente propiciar para os colegas que fazem parte da entidade. E aí, desde o início do projeto, quando nos convidaram também, para participar, nós entramos aqui, estamos desde aquele primeiro momento lá, com a presidência de Rossana, participamos depois, agora, com a presidência do Marcelo, e atualmente na vice-presidência, mas eu gostaria de convocar a Advocacia Potiguar a essa participação, de pedir aos colegas para também recebermos sugestões de temas para as rodadas, os senhores poderão enviar essas sugestões para a nossa presidência, os senhores poderão entrar em contato, vocês estão vendo aqui embaixo, nós temos o nosso site, que está disponível, mas nós também estamos no Instagram, estamos no Facebook, ou seja, existem todas as formas de acesso para vocês poderem verificar lá, como é que eu viro associado, vá lá no nosso site, vá lá no nosso Instagram, você vai ver a divulgação, então nós estamos aqui fazendo, aproveitando, viu Fabinho, para fazer no finalzinho esse merchan, nosso presidente pediu aqui, Bruno, não esqueça, então eu tenho que cumprir essa tarefa, importante, está certo? Para convocar a Advocacia Potiguar, eu acho que a gente tem ainda alguns minutinhos, Fabio, se você quiser encerrar, ou se não, eu faço o encerramento. Eu vou deixar meus contatos, caso os telespectadores que estão assistindo tenham interesse, eu tenho total abertura para isso e gosto muito também de ajudar, então o meu Instagram é arroba Fabio Saraiva, certo? Então pode acessar lá, manda direct que a gente marca, toma um café e tem o maior prazer, como disse aqui, a trocar essa experiência, a ajudar nossos amigos advogados, então só acessar lá o arroba Fabio Saraiva, então no próprio Instagram do escritório, arroba Saraiva Advogados BR, que a gente consegue sim marcar um encontro, marcar um café lá no escritório, o maior prazer em recebê-los. desejar boa noite a todos e que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Fábio, boa noite a todos, espero que os colegas tenham um bom descanso e até a próxima rodada de palestras, fico com o convite, acompanhe sempre aqui as nossas páginas, as nossas, as informações no nosso Instagram e no nosso Facebook e no nosso site. Boa noite a todos, um abraço, Fabio, eu peço e até o próximo encontro, meu amigo. Obrigado, tamo junto. tchau.